Bom dia, o benzimento hoje é o nono benzimento dos 21 dias de cura E o benzimento de hoje vai ser na energia, na irradiação de Ogum, de Oxumaré Que são os orixás que regem essa terça-feira Salve meu pai Ogum, salve meu pai Oxumaré Salve São Jorge São Bartolomeu Salve a força da lei Salve a força da transformação e da cura Abençoando o nosso dia Abençoando todo o nosso ser Para que tenhamos um dia próspero, protegido e abundante Que esse rezo chegue a todos vocês De uma forma muito direta, de uma forma muito amorosa De uma forma transformadora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu chamo pelas forças dos guerreiros Eu chamo pela força de Ogum E cruza o seu corpo, o meu corpo, cruza os nossos caminhos Cruz o nosso dia com o axé, com a força de meu pai Ogum Para que ele afaste os inimigos Quebre todas as demandas, todas as discórdias, todos os obstáculos Que possam nos fazer tropeçar no dia de hoje Que possa nos atrapalhar a evoluir Que possa atrasar a nossa evolução Que Ogum Com sua lei, com seu axé Com a sua magia, com seu amor Com tudo o que é Possa entrar na nossa vida e nos purificar Abrindo os caminhos Fortalecendo a nossa guarda e a nossa proteção Levando pra longe Toda e qualquer energia contrária ao amor Levando pra longe Todos os inimigos Levando pra longe Todas as energias desequilibradas Em nome de Oxumaré Que eu cruzo o seu dia Com as forças da transformação A transformação que tira toda a carga negativa e transforma em positiva A transformação interna de todos os obstáculos internos Todo o processo de autossabotagem Toda a preguiça, toda a depressão, toda a ansiedade Toda a doença, todo o distúrbio Tudo aquilo que está negativo Que Oxumaré possa Com as suas serpentes, com a sua magia Adentrar o seu caminho, a sua vida, o seu trabalho A sua casa Trazendo cura Trazendo renovação Transformação Prosperidade, riquezas materiais e espirituais Que Oxumaré abençoe o seu dia Eu cruzo na força de meu Pai Oxumaré Que o fogo sagrado queime Todos os distúrbios e perturbações Que o fogo sagrado Em nome de Ogum, em nome de Oxumaré Queime todas as negatividades Varra todas as tristezas Dissolva Dissolva Todas as maldições Paguejamentos, magias Perturbações visíveis e invisíveis Pelo poder das ervas sagradas Em nome de Deus Em nome da lei Em nome do amor Em nome da força da transformação Da evolução Eu cruzo o seu dia O seu corpo Os teus caminhos Para que hoje Seja um dia de muita proteção De muita guarda De fortalecimento do seu ser De fortalecimento do seu corpo De fortalecimento dos teus caminhos E abertura Proporcionando novos encontros Proporcionando muita saúde Proporcionando cura Proporcionando alegria Proporcionando tudo aquilo Que você está precisando Para ser feliz Para viver e ter um dia mais feliz Que esse fogo Que essas ervas Que esse vento sagrado Chegue até você Purificando os teus caminhos Retirando toda a intriga Toda a fofoca Toda a perturbação Todo o desequilíbrio Todo e qualquer distúrbio mental Queima, purifica, transforma Queima, purifica, transforma Somente o bem A verdade A prosperidade Vai perdurar Nesse dia de hoje Na sua vida Nos teus caminhos Que assim seja Amém Que seja entregue Ao caldeirão sagrado Ao grande útero Da grande mãe Para ser transformado Transmutado Todas as energias contrárias Que todos os seres Vivos, ativos e pensantes Que tentarem pedir Estas curas Que eles sejam agora Encaminhados Para seus lugares De direito e de merecimento Que assim seja Amém Uma ótima terça-feira Para todos nós Na força de Ogum Na força do nosso Pai Oxumar